Antes de começar, lembrando que esse jogo é para maiores de 18 anos, se você for jogar, jogue com consciência e com responsabilidade. Esse vídeo é apenas entretenimento e vocês vão estar me vendo jogar. Hoje eu estou aqui no Fortuny Dragon e vamos testar ele aqui girando somente no turbo, em turbo ativado. E bora lá, não estou com uma banca assim tão alta, mas bora lá, vou começar aqui fazendo alguns giros, algumas rodadas aqui, até abaixar aqui um pouco. E vou colocar umas automáticas também, vamos umas 30 automáticas aqui nessa, só para a gente ir girando. Aí vai lá, ele já entrega o bônus, né? Mas enfim, vamos lá, vamos girando aqui só para a gente rodar aqui nele. E somente no turbo, hein? Mais um multiplicador. Está vindo aí os multiplicadores. Vai, eu vou agora girar algumas aqui no 1.20. É, por enquanto ainda nada. Sinceramente, ainda está... Está vindo nada mesmo. 0.80 também. Para não ficar de fora, né? Gravou. No 1.20 eu vou 50, vai. Só para ir girando mesmo. Nada. Era bom se pudesse vir aqui um multiplicador bom. Nada. Opa, já ameaçou aqui. Primeira vez, né? Que ele ameaçou. Opa! Conseguimos um grande ganho aqui. Muito bom. Opa, ameaçou de novo. Ó, dessa vez entregou. Oito rodadas. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Nada. É. Nada. Não nada, né? Mas tipo assim... Eita, é difícil de vir alguma coisa, né? No bônus. Percebi isso. Geralmente é um pouco difícil de vir alguma coisa. Não é uma coisinha ou outra, mas se vier uma coisa boa, o valor vem alto, hein? Sério. Mas tem que vir também, né? Então... É complicado. Opa, ameaçou de novo. Então, ameaçou várias vezes. Opa, de novo. Ah, entregou. Vamos lá. Vamos ver se dessa vez vem alguma coisa. Nada. Nem sei quanto que deu já. E a última. Vamos ver se na última... Hum... Mais nada. É. Dessa vez foi um ganho melhor. Né? Mas acho difícil agora ele... Ver alguma... Algum bônus de novo. Opa! Muito bom. Vou até aumentar aqui um pouco. Vamos no 2. Opa! Olha! Eita! Entregou bastante bônus agora, hein? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa, hein? Alta, né? Dessa vez. Opa! Vamos lá. Nada. Nada. Opa! Ah! Achei que viria... Cheio. Nada. E o último. É! Foi bom até. Não foi ruim, não. Foi bom. É, foi muito bom, na verdade. Poderia até... Parar por aqui, né? E realmente... Não, não parar, né? Mas... Mas, sei lá. Vai que não entrega mais nada. Vamos abaixar aqui um pouco. É, mas percebi que ele entregou, assim, várias vezes o bônus, hein? Vamos agora... Umas automáticas. Vai que na automática vem mais alguma coisa. Opa! Eita! Eita! E... Aí! Vamos lá. Vou girar mais algumas aqui. Não, vou no 4, vai. Até chegar em 100, eu vou continuar no 4. E depois vou girar mais umas automáticas. Para ver o que que dá. Vamos lá. Resumindo essa parte para o vídeo não ficar tão longo assim. Eu, basicamente, estava girando no 4 até chegar a 100. E quando chegasse a 100, eu giraria mais 50 no 2. E então, eu vou pular para essa parte já. E coloquei 50 automáticas para ir logo, né? E aí, eu vou pular para aquela parte lá, depois de ter alcançado 50. Nada. Ah! Era o que faltava agora. Ué! O que que aconteceu aqui? Não sei o que aconteceu lá, mas o jogo bugou. E não é a primeira vez que isso acontece. Aí, tive que sair e voltar. E... Já tinha acabado aqueles giros automáticos. Não tinha acabado, não, né? Tive que interromper, porque eu saí e voltei. Mas, enfim. Aí, eu só fui girando, assim. Girando sem... Sem caminho mais. É... Acho que eu coloquei algumas automáticas também. Já estava bem no finalzinho, como vocês podem ver. Tipo, a banca já tinha descido bastante. Mas... Eu tive a sorte de conseguir subir ela de volta. E... Isso foi ótimo, na verdade. Eu já achei que já ia acabar. Mas, eu sempre fico com essa esperança, né? Quando eu já endóido de vez, né? Geralmente, quando eu giro só no turbo, eu giro, assim, bem... Afobado, né? Aí, eu falei... Ah, vai... Uma hora ele vai entregar esse bônus. E aí, ainda bem que deu certo, né? Ó, já estava... Ó, estava no finalzinho. Finalzinho mesmo. E aí, eu não lembro o que veio. Não lembro mesmo o que tinha vindo. Aí, eu aumentei um pouco. Aí, ó. Veio esse... 4x5. Aí, depois, eu acho que veio mais alguma outra coisa. Pra ajudar. E depois, veio o bônus. Aí, ó. Veio esse. É, ó. Esse daí já foi ótimo. Aí, conseguiu subir. E aí, depois, eu resolvi girar de novo mais 50 no 2, quando chegou a 100 ali. E aí, dessa vez, eu acho que ia vir o bônus, né? Se eu não me engano. Mas, enfim. Vamos ver aí. Se vai chegar o bônus mesmo. Nossa, eu estou querendo conseguir o pote de ouro nesse jogo, hein? Ó. Porque o pote de ouro, ó. Olha só como que ele é muito bom. Imagina completar tudo aquilo ali de pote de ouro. Seria muito bom. E ainda com o multiplicador, né? Ficaria ótimo. Aí, foi subindo novamente. Ainda bem, né? Que eu consegui subir novamente. E tudo isso ainda só no turbo, tá? Eu não tirei do turbo de jeito nenhum. Em nenhum momento, né? Eu tinha tirado do turbo. E aí, eu consegui o bônus. Que já ajudou demais. E depois do bônus, eu parei também, né? Porque eu ia ficar tentando de descer e subir. Descer e subir. Aí, eu cansei, né? Falei, vou ficar pelo que eu ganhei mesmo. Que foi ótimo. Que subiu um pouquinho a mais do que eu comecei. Infelizmente, não subiu muito. Mas, é isso, ó. Comenta o que vocês acharam de girar somente no turbo. Acho que não foi tão bom assim. Mas, enfim. Como que você acha que é o melhor jeito de girar, hein? Comenta aí. E, caso você queira saber onde eu joguei. Vou estar deixando aqui embaixo, tá? E agora sim. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.